Ae! Gafando e Gerardo Gafando e Charardo Gafando e Chester Gafando Gafando e Gerardo Rafa,uchtante, Sonido Rafa,Solicie Gafando e Joy Rafa,Gafando e Gafando O que é isso não? É a forma do flash Que você tá fumando, eu não vi, eu não vi Não é de nada, de nada acontece Se você não se pode, você não pode, você quer Só que tá pedindo, nem tudo acontece Vira o menino, você viria É o palco de 45 mil É só o palco de fuga Na fuga da fuga, os fuga girão, fuga Na gira de piranha, me garante Música Música Música